Pessoal, isso aqui é o gancho pra cabide, pra porta de armário, porta de banheiro ou parede, tá? Aqui no caso, a porta do meu armário não cabe, mas provavelmente tem porta de armário que vai caber. Na minha porta aqui tem isso aqui, também não dá, mas numa porta lisa, ó, vai caber certinho. E também numa porta de banheiro ou, atrás da porta, você pode colocar ele direto aqui na parede, tá? É rosé gold, esse aqui tem um, dois, três, oito, nove, dez ganchos, tá? É bem legal, bem bonito, ó lá. E ele vai deixar um espaço bem bonito aí na tua casa, tá certo? Deu pra ver no detalhe como é, né? Aí você tem um lugar aqui pra parafusar, um outro aqui, você compra uma bucha e um parafuso. Se quiser comprar uma bucha e um parafuso dourado, aqueles de madeira, vai ficar mais bonitinho ainda. Tá certo? Ficou aí essa dica. Ficou aí Ficou aí